Música Que gostoso transmitir uma partida importante entre seleções Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E esses são os titulares do jogo de hoje. 4-3-3 com pontas abertas é o esquema escolhido pelo professor. Caio Ribeiro, sua análise. Tem que jogar com 3 na frente mesmo, Tiagão. Abri o jogo, ir pra cima. Rolou a bola, tá valendo. Perderam a posse de bola. Tom Rogic. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Juric. Perdeu a posse de bola. Corpo a corpo a disputa pela bola. Toco e me voa e tic-tac a futebol total. O time tá rodando a bola com paciência. Recebeu e já passou de volta. Bola roubada na lateral. Tom Rogic. E Ednac. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Abriu na lateral. Tem companheiro livre chegando. E o outro time já tá com a bola. Bola retomada. Pode pintar o contra-ataque. Juric. Passa por cima. Vamos ver se a jogada... Daí é meio gol. E tá lá dentro. Gol! Pra fazer um a zero e jogar em vantagem agora, Caio. E isso faz toda a diferença, Tiago. Eles vão ter muito mais tranquilidade pra tentar impor o ritmo deles agora. E dali também não dava pra errar. Até o meu Bulldog, Fernando, faria, Caio. Já vi muita gente boa de bola perdendo o gol dali. Não era o caso do Fernando, Tiagão. E nem foi o caso de encher o pé, Tiagão. Ele tentou bater colocado. Não dá pra entender o que aconteceu. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Faltou capricho. Perderam a bola. E aí praticamente um recuo de cabeça. O goleiro agradece. Nenhum perigo. Ele não bateu na bola do jeito que queria. Tom Rogic. Se esforça pra manter o controle da bola. Apresentaço pro adversário. Tom Rogic. Tá sem marcação e ele vai avançando. Boa tabelinha. E é de nada. Ganha apoio por ali. Já pode soltar a bola. Eles vão apertar até conseguir a bola de volta. Juric. Corta a zaga. O passe não chegou ao destino. Bom corte. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. É só caprichar. Bola nas mãos do goleiro. Não tem falta marcada. O time levou vantagem, Thiago. Tom Rogic. Se essa bola passa, o perigo era enorme. Arrancada é boa e pode ser perigosa. Mais dois minutos é o que indica o quarto árbitro. E vão rodando a bola pra lá e pra cá sem pressa. Tom Rogic. Mais um passe certo pra ele. A porcentagem de acerto tá alta. E vem o apito. Tem bola rolando pro segundo tempo aqui na Volgograd Arena. Cruz. Juric. Vai pintar ataque perigoso. E é de na. Já tem companheira chegando pra ajudar. Bateu. Boa defesa. Sem rebote. E é de na. E é de na. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Juric. Defesa espetacular do goleiro pra colocar no DVD. Caio Ribeiro, ainda existe o DVD? Não existe. Não existe. Cobrança pra dentro da área. A bola foi bem cruzada, mas a defesa tá ali pra isso mesmo. Josh Hizdon. Tentativa do gol. Defesa segura do goleiro. E ele se manda pro ataque com a bola. Tem bastante gente na área. Olha o cruzamento. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Cruz. Roubou dentro da área. Que tabelinha pra confundir a marcação. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Uma interceptação na hora certa. A pressão era grande. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Tom Rogic. Jednak. Josh Hizdon. A defesa apareceu bem. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Cortado ali o passe no meio do caminho. Mandou o cruzamento pro meio. Mandou dali mesmo. Uma finalização simplesmente ridícula, Caio. Não vai ficar bravo comigo. Mas até você batia melhor na bola, Thiago. São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. E ele tira o perigo dali. Tom Rogic. Tom Rogic. Vamos ficar de olho nesse ataque. Vamos ficar de olho nesse ataque. Que belo chute! Tom Rogic. Yuric. Yednak. Aziz Berrish. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Ninguém prende a bola boa a troca de passes. E desse jeito eles envolvem a marcação. Olha, eu tô gostando muito. Tem time que tá ganhando. Também se mexe sim, claro. Cobre esse lateral direito. Coisa feia. Passa por cima. Vamos ver se a jogada sai. Apareceu a defesa na hora exata. Dois minutos de acréscimo é o que disse a arbitragem. Passe bem interceptado. E eles querem sair rápido pro ataque agora. E o contra-ataque não deu certo. A defesa parou o contra-ataque com o pé nas costas. Deu tudo certo. Este é o último.